O nosso objetivo, é óbvio, é aumentar o número de vendas na cidade, porque tem potencialidade para isso. A gente quer expandir ainda esse número e, com certeza, a V4 vai estar nos assegurando e facilitando esse número subir. Eu sou a Fabiana, proprietária da pizzaria Auri Bix, que fica na cidade de Salto, em São Paulo. A pizzaria começou diante de um susto. Eu, 30 anos de sala de aula e o Auri, 22 anos de uma empresa, como engenheiro de telefonia. Ele se viu desempregado e, então, pensamos como que a gente poderia tomar um outro rumo na nossa vida, morando em São Paulo, visando uma qualidade melhor de vida. Então, fomos para o interior e lá pensamos, ficamos durante três meses consultando o que nós poderíamos montar. Então, surgiu a ideia da pizzaria, vindo da ideia da família, né? Minha cunhada com o meu cunhado tinham acabado de adquirir uma pizzaria e, então, vimos o modelo deles. E, diante disso, resolvemos montar a nossa. Começamos a estudar como funcionaria a pizzaria. Fizemos um estágio, usando assim ainda a palavra da minha profissão, fizemos um estágio na pizzaria da minha cunhada e, então, decidimos mergulhar. Não temos medo do trabalho, ficamos ali um ano sem final de semana, um ano trabalhando muito, 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 muito. Enfrentando o balcão, enfrentando o cliente, enfrentando o fornecedor, tudo que é muito novo. Tanto para mim, né, que fui professora, e o Auri, que era um engenheiro. Então, era um dos distantes. Então, estamos ali crescendo. O importante é que a pizzaria Auri Bix, ela é 100% delivery, tá? Então, fazemos entregas com os motoboys e a retirada no balcão. Não temos a intenção de adotar o sistema salão para atendimento com mesas. Quando chegamos na cidade, uma cidade com um perfil de bastante idosos, né, uma cidade mais velha, e queríamos estar atingindo mais o público jovem. De que forma? Estava numa média, começamos assim, com mil pizzas ao mês, tal, mas acreditando na potencialidade da cidade. E então, conversando com um amigo, né, que é proprietário de uma hamburgueria, nos indicou a V4. E então, decidimos partir para o tráfego pago. Tínhamos, sim, o Facebook, tínhamos a página do Instagram, porém, não fazíamos o tráfego pago. Foi quando o Felipe nos indicou a V4. E então, conseguimos fazer com que isso começasse a surtir efeito. Então, isso foi em março, mais ou menos março, abril de 2022. Então, a gente começou a investir no marketing, onde a gente tinha uma média de 4 mil pizzas, e hoje temos a média de 9.500 pizzas ao mês. Chegando, mais ou menos, em novembro de 2023, fizemos a aquisição do nosso concorrente. O nosso concorrente, maior da cidade, decidiu vender a pizzaria e nós compramos. Com isso, encerramos janeiro, juntando as duas pizzarias com um número de 15 mil pizzas. A pizzaria Aurevix vai fazer três anos. Então, após um ano de pizzaria, entrou o concorrente na cidade. E nós continuamos crescendo. A entrada do concorrente não impediu o nosso crescimento com o apoio da V4. Óbvio, né? Todo o trabalho da V4, o olhar cuidadoso da V4, o olhar de companheirismo da V4, que estava ali todo mês apresentando os números, toda semana ligando para a gente, trazendo, pontuando, assim, carregando mesmo. A V4 carregou a gente no colo, né? E, assim, com todo o carinho, com toda a dedicação, isso fez com que a gente permanecesse com a V4 e inserindo a segunda aquisição para a V4. O nosso objetivo, é óbvio, é aumentar o número de vendas na cidade, porque tem potencialidade para isso. A gente quer expandir ainda esse número e, com certeza, a V4 vai estar nos assegurando e facilitando esse número subir. Possivelmente, com uma projeção em pouco mais a longo prazo, para partir para outras cidades. O que eu percebo na V4 é uma preocupação em cuidado com o cliente. Então, o cuidado da V4 não está só nos números, está na formação, na assessoria como um todo. Não uma assessoria somente de marketing, uma assessoria de crescimento mesmo, que não envolva só marketing, mas uma preocupação da questão financeira, do apoio financeiro, do apoio dos cuidados que a gente precisa, mínimos, para a evolução. Tchau! 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 Tchau, tchau.